Olá, meu irmão, minha irmã, maravilha, louvado seja o nome do Senhor, que coisa boa que a gente está aqui junto mais uma vez para esse momento especial, para esse momento profético, para esse momento alinhado aqui na presença daquele que tudo pode, do Deus de poder e de autoridade, em nome de Jesus. Obrigado por me receber, amada, amada, obrigado pela oportunidade de deixar mais uma vez eu fazer parte da sua vida. Então, em nome de Jesus, declara aí comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto muito desse cântico, amado, e desse versículo, né? Alegria do Senhor e a nossa força é, alegria do Senhor e a nossa força é, é, alegria do Senhor é a nossa força. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridão, queridona, abre o coração aí, receba poder e autoridade, receba virtude do Espírito Santo, receba graça, receba poder, receba vida plena, vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quais são os seus problemas, eu sempre digo isso aqui, amado, não sei, são milhares de pessoas que me acompanham, né? Mas eu sei que tem um Deus de poder e de autoridade que está agora sondando o teu coração, porque Ele sonda o nosso coração, Ele vem, amado, Ele entra lá dentro do nosso coração. Então, aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo pensar em desistir, ou talvez você até tenha desistido, está em meio cabisbaixo, parou na beira do caminho, pois eu digo para ti, trata de levantar essa cabeça, trata de sacudir essa poeira, porque hoje Deus manda determinar na tua vida, é palavra de poder, é palavra de vitória. Hoje Deus manda dizer para você, meu irmão, minha irmã, que aquilo que o inimigo havia dito, que não tem jeito, que não tem como, que o diagnóstico é incurável, que a dívida é impagável, que o problema não tem solução, que o casamento está destruído, mentira do diabo, meu irmão. E nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Então, querido, Ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir, mas Ele não vai matar, não vai destruir, e não vai roubar a tua fé, a tua esperança, a tua vitória, em nome de Jesus. Então, receba poder e glória, receba a virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Abre esse coraçãozão, porque Deus está mandando dizer para ti assim, filho meu, filha minha, alegra-te na minha presença, alegra o teu coração. Não olha para a circunstância, não olha, meu irmão, para aquela situação, para aquele gigante que está ali, insistindo em botar medo, né, em tentar fazer você retroceder. Ah, mas está muito difícil, meu irmão, pode estar desse tamanho de difícil. Ah, mas está muito complicado. Não tem jeito não, após, deixa isso para lá. Mentira do diabo, e com mentira eu não vou fazer aliança, meu irmão. Eu sempre faço aliança com a verdade, e a verdade é uma só. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, o mal se levantou, fizeram trabalho de bruxaria contra ti, decretaram falência, decretaram derrota, decretaram, lançaram contra ti palavras de maldição, e você simplesmente cruzou teus bracinhos, fechou aí o teu coração, abaixou a tua cabeça, e está esperando o quê? Está esperando o fim da vida? Está esperando, amado e amada, né, as coisas, o trator passar por cima de você? Aham, quem vai passar por cima do mal vai ser você, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro neste momento, o anjo do Senhor te visitando aí, a glória de Deus te tocando aí, a mão do Senhor, amado, tocando na tua mente, renovando a tua mente, leve a tua mente, amado, cativa a mente de Jesus Cristo. Começa a entender, né, como Jesus enfrentou as lutas, como Jesus enfrentou as adversidades, como Jesus enfrentou a cruz, amado. Ele foi para aquela cruz, sabendo que ali era lugar de dor, sabendo que ali era lugar de sofrimento, sabendo que era lugar de vergonha, mas ele não parou ali no meio do caminho, não. Ele foi para a cruz, amado. Antes de um pouquinho, ele fez uma oração. Ele disse, Senhor, se for da tua vontade, me poupa deste mal, me afasta deste cálice. Mas se não, pai, eis-me aqui, eu estou pronto para cumprir a missão. E Deus disse, não, vai ter que passar pelo vale, vai ter que passar pela cruz. E ele foi para lá, e foi para lá, certo da vitória. O que faz a diferença na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é essa certeza, amado. Deus está dizendo para ti agora, para de duvidar, meu irmão. Para de achar que você não tem jeito. Para de achar que o que você fez ano passado comprometeu o teu futuro. Meu irmão, as coisas velhas já passaram. A partir do momento que você diz, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me perdoa. Jesus, lava o meu coração. Limpa, meu pai, de todos os pecados. A partir deste momento, o sangue de Jesus se cobre. O sangue de Jesus se remova. O sangue de Jesus faz transbordar o teu coração de certezas, de convicções. E eu vejo a glória de Deus agora te cercando. Eu estou sentindo, eita, meu irmão, eu estou sentindo arrepios aqui. Eu estou sentindo um sacudir de Deus. Um trabalhar de Deus. Um mover de Deus aí, amado. Deus está tomando a sua mão agora. Deus está te dizendo, levanta-te, filho. Levanta-te, filha. Ah, você vai passar por esse vale. Você vai vencer essa tribulação. Você vai passar por esse mar bravio. E eu vou te levar para o outro lado. Aonde está a tua vitória. Aonde está a tua bênção. Aonde está o resultado da tua colheita. Da tua semeadura. Que é uma colheita abundante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Senhor diz, claramente, através do salmista. Que os nossos olhos não podem estar focados, amado. Nas circunstâncias. Não vire para a direita. Não vire para a esquerda. Satanás, ele vive criando cortinas de fumaça. Sabe por quê? Quando a gente desvia a nossa atenção. Ele corre adiante. E coloca mais um obstáculo. Mas se eu estou olhando direto. Para frente. Com autoridade. Revestido de fogo. Revestido de poder. Revestido com o sangue do cordeiro. O diabo não consegue, amado. Ir adiante. Ele não consegue colocar a pedra. Não consegue colocar a adversidade. Não consegue colocar o problema. Não consegue colocar a muralha. Então é para frente. É para o alto. É em Cristo Jesus que você tem que colocar os teus olhos. Crendo na palavra. Crendo na verdade. O Senhor te cura. O Senhor te liberta. Este câncer vai cair por terra. Sim, nós decretamos agora. Cada célula cancerosa. Sendo agora queimada. Sendo agora destruída. Pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido. O que a medicina não pode fazer. O Senhor faz. O que o homem não pode resolver. O Senhor resolve. Tu és o advogado dos advogados. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Está angustiado com esta dívida. Está angustiada. Porque disseram que você vai perder a casa. Vai perder o carro. Vai perder o apartamento. E eu vou dizer para você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor. Ele está adiante. E nesta peleja. Tu não terá que pelejar. Como o Senhor foi com Josafá. Ele vai contigo, amado. Abrindo os caminhos. Mudando a situação. Tocando corações de magistrados. Tocando os corações de patrões. De empregados. Aquele processo. Vai ser resolvido em nome de Jesus. Aquela aposentadoria que está lá retida. Ela vai ser liberada. Eu declaro sobre a tua vida. Na autoridade do Santo. Poderoso e glorioso. Nome de Jesus Cristo. Que sobre a tua vida. Não vale encantamento. Não vale adivinhação. Nenhuma palavra de maldição. Nenhuma falsa profecia. Tudo que estava te prendendo. Tudo que estava te aprisionando. Tudo que estava te angustiando. Agora. Está sendo quebrado. Cancelado. E em nome de Jesus. Tu vai se alegrar. Está preparado para se alegrar? Está preparado para dançar na presença de Deus? Cantar na presença de Deus? Dizendo o Senhor é soberano. O Senhor é o Deus da minha vitória. O Senhor é o Deus que vai adiante. Oh. Abre a sua mão, amado. Deus coloca uma chave poderosa. Uma caneta de ouro nas suas mãos. Tu vai assinar documentos. Tu vai assinar escrituras, amado. Tu vai bater metas. Deus vai abrindo as portas. Restaurando a tua empresa. Restaurando a tua casa. Restaurando o teu casamento. Eu posso contemplar isso, amado. E é por isso que você está aqui comigo. Foi o Espírito Santo de Deus quem te trouxe aqui. Por isso eu disse para você. Não pula não. Porque tem mistério. Tem manto. Tem fogo e glória. Tem anjos do Senhor. Tem anjos do Senhor visitando a sua casa. Tem anjos do Senhor tocando a vida do teu esposo. Da tua esposa. Do teu filho, da tua filha. Do teu pai, da tua mãe. Receba poder e autoridade. Receba a virtude do Espírito Santo. Receba manto de glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo. E agora, Pai, nós oramos. Repreendendo as enfermidades. Repreendendo, Pai, os ataques do inimigo. Declarando em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus vai quebrando as correntes. Vai quebrando as cadeias. Vai trazendo cura, libertação. Ó Pai amado, entra com providência, meu Deus. Traz à existência aquilo que não existe, ó Pai. Muda a história deste homem. Muda a história dessa mulher, meu Deus. Põe nas mãos dele. Põe nas mãos dela agora a chave da vitória. Pai, nós declaramos, decretamos. Hoje será um novo dia. Um dia de grandes conquistas. Unge este copo com água. Esta peça de roupa. Essa carteira de trabalho, ó Pai. Esses documentos sejam julgados. Liberadas e sejam as bênçãos e vitórias. E o inimigo bata em retirada. Senhor, encontra agora este homem e essa mulher. E o reveste da cabeça a planta dos seus pés. E assim nós oramos, ó Pai. Já crendo numa grande transformação. Que o Senhor estabeleceu na vida deste varão. E na vida dessa varoa. Oh, aleluia. Amado e amada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, recebe a tua bênção. Recebe a tua vitória. Prepara o teu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Se você puder, dê seu like. Segue a gente aqui no canal para receber mais bênção e vitória. Todo dia tem bênção para você no canal. E compartilhe, amado. Para que outros sejam abençoados como você. Amém? Beijão grandão. Abração bem fortão. Fica na paz do Senhor. E até o próximo encontro. Tchau.